Há três dias do fechamento das inscrições do Campeonato Gaúcho, o Internacional corre no mercado para dar mais opções para o técnico Eduardo Cudê. O nome do momento é Wesley, atacante de 24 anos que está no Cruzeiro e que tem algumas questõezinhas de bastidor que o Inter tem de resolver com o Clube Mineiro para ser reforço no Beira Rio. Enquanto isso, liberações acontecem no CT do Parque Gigante e Pedro Henrique, que estava próximo do Vasco, surge com um novo time. E ainda, o presidente está viajando onde o presidente está. Uma dica, não é o Rio de Janeiro. A gente vai tratar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar e as informações do nosso clube entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no CT do Parque Gigante, também no Beira Rio e ali nos bastidores do nosso time, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. A gente está chegando aos 43 mil inscritos e a nossa meta é 50 mil ainda este ano. E não te esquece, velho, se tu quer fazer um investimento, quer comprar alguma coisa no litoral norte ali, Xangrilá, Capão, Atlântida, tu tem que falar com o Giovanni Corrêa, que é um fera demais no ramo imobiliário ali do litoral, principalmente nas partes lindas que a gente tem ali por Xangrilá, Atlântida e Capão. Desconto, óbvio, por dizer que veio por mim e tem aqui na descrição como tu trocar uma ideia com ele no WhatsApp, beleza? Olha, os valores são bem interessantes, vale muito a pena, tranquilo? Gente, primeiro o seguinte, está todo mundo dizendo que o presidente viajou, né? E me parece que se viajou mesmo, e eu estou botando na condicional porque ninguém do Inter confirma, a gente está vendo que ele foi para Belo Horizonte, tá? Porque não é o Rio de Janeiro, isso eu consegui confirmar ainda na parte da manhã. Todo mundo achava que era o Rio de Janeiro, para fechar com o Thiago Maia. Pelo menos agora não está no Rio de Janeiro o presidente Alessandro Barcelos. Presidente que não esteve, inclusive, no Zequinha, no Paço da Areia, só teve um que eu tenha visto do Conselho de Gestão, que é o Ivandro Morba, que é o latino, um integrante apenas, né? Também teve o Cauê Vieira, claro, que também trabalha fortemente com a administração, relacionamento social e tudo mais, mas dirigente fora do futebol, Magrão, o Felipe Becker, não havia outro. E aí, claro, né? Todo mundo fica dando risada, todo mundo fica meio que tentando disfarçar para onde o presidente foi. Então, tudo indica que é Belo Horizonte. Por quê? Porque o Inter está negociando com o Wesley, atacante, 24 anos, que jogou pelo Palmeiras, fez também passagem pelo Vitória e que agora está desde dezembro de 2022 na Toca da Raposa. Só que existem alguns pormenores que têm que acontecer para esse negócio ser concretizado. O Inter quer o jogador porque o Cudê gosta de um jogador robusto, mais forte, que joga pelo lado e tal. Todo mundo, quando surgiu essa notícia nas redes sociais, começou a dizer que é um perdedor de gols, que não atravessa uma boa fase. E, realmente, na última temporada, em 42 jogos, foram quatro gols só e duas assistências. Mas a questão está que o Internacional está perdendo o Pedro Henrique. Então, vai repor com um jogador de menos idade, melhor dizendo, um jogador mais jovem, um jogador que não vai, talvez, onerar o clube no sentido de que tu pode pegar e botar para a revenda depois, ou ainda vai liberar os R$ 450 mil que o Pedro Henrique também fatura por mês, que leva por mês em termos de salário. O que é o negócio? Uma informação, inclusive, do André Hernan, que a gente tem que tratar. O Palmeiras e o Cruzeiro têm uma dívida, justamente pela compra do Wesley. 2 milhões de euros, isso daria em torno de 11 milhões de reais. O Inter assumiria essa dívida, de acordo com o André Hernan, e aí o negócio seria fechado. Não há ligação com o Pedro Henrique, que a gente vai falar daqui a pouco, que também agora tem interesse lá em Belo Horizonte. Mas a Leila Pereira, pelo que se fala, não quer que o Cruzeiro repasse a dívida para o Inter. Ela quer que o Inter pague o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro continue pagando a dívida para o Clube Paulista. O que, claro, isso aí daqui a pouco com dois, três telefonemas se acerta, e aí o jogador pode ser, então, uma novidade no Berahil. No Palmeiras, o Wesley foi bem. No Palmeiras, o Wesley foi bem. No Cruzeiro, realmente, ele não foi. Mas eu gosto desse jogador. Eu te confesso que eu gosto desse jogador. É um jogador de velocidade, forte, que tem um pouco até a ver com o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique não quer ser a quarta opção do ataque. E já tinha, então, uma ideia de transferência para o Vasco. Acabou não fechando, porque o Inter não tem interesse nas propostas do Vasco, que era um só empréstimo. O Inter queria um dinheiro com o Pedro Henrique. Então, o Pedro Henrique pensou o seguinte, ou eu vou ficar ou eu vou ter que ver outro clube. Aí, o staff dele foi atrás de outro clube e, coincidentemente, é o Cruzeiro. Logo, por isso que é mais um motivo para a gente pensar que o presidente Alessandro Barcelos está em Minas, justamente para tratar do Wesley e tratar também da venda do Pedro Henrique. Beleza? O Pedro Henrique é o seguinte, ele ainda tem contrato até final de 2025, só que ele gostaria de sair com a família e garantir já uma vida na nova cidade. Então, por isso que ele queria ir transferido para o Vasco. Agora, ele quer ir transferido para o Cruzeiro, até porque tem a qualidade de vida da família e tudo mais. Vale destacar, né? O Pedro Henrique, hoje, ele compete com o Ender Valencia, ele compete com o Alário, ele compete com a ascensão do Luca e, agora, com a chegada do Borré, é óbvio também que ele também compete, né? Ele vira o quarto ou a quarta opção. Tem muita gente dizendo até nos comentários, né? Pô, mas o Kudê está colocando ele no lugar errado, está colocando ele como um centroavante centralizado. O Mano fez isso. O melhor momento do Pedro Henrique com o Internacional, com a camisa do Internacional, foi com o Mano Menezes no gauchão, quando o Mano Menezes colocou ele como referência, ele como nove, como centroavante. Inclusive, no final do ano passado também, ele jogou como velocidade, claro, mas ele também estava por dentro com o Eduardo Kudê. Então, me parece que não tem muito a ver com isso. Tem a ver mesmo com a hierarquia dos atacantes, a saída do Pedro Henrique. Beleza? Na questão do Thiago Maia, só para a gente finalizar, a semana, ela continua nessa novela, tá? Porque o Inter ainda tenta desatar os nós até a sexta-feira, quando tem a última data de inscrição no Campeonato Gaúcho. Claro que o dia 7 de março é o deadline para contratar, tanto do Brasil quanto fora dele, e o Inter quer, sim, se basear também nesta data. Mas, mas, quer com que os jogadores já cheguem aqui também, podendo disputar o título gaúcho e, caso vençamos, já sejam campeões com a camisa colorada. O presidente Alessandro Barcelos, inclusive, nos donos da bola, lá em janeiro, ainda logo depois de reeleito, disse que o gauchão é a prioridade zero. O Inter quer, de todo custo, começar o ano ganhando o título gaúcho e impedindo o HEPTA do Grêmio. Logo, com os reforços, não só que já chegaram, mas que podem vir a chegar, teria um acréscimo aí o time do Eduardo Cudê. O que tu acha do Wesley? Tu acha que o Pedro Henrique tem que ir embora? O que tu acha de todas as movimentações dessa última semana da janela do Colorado? Bota nos comentários e vamos trocar uma ideia aí ao longo de todo o dia. Não te esquece, a KTO está te esperando com o cupom ERNUST, que te dá 20% de freebet no teu primeiro depósito. Beleza? Faça o teu cadastro, te prepara para brincar e te divertir muito, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade sempre. Valeu? Um forte abraço. Tchau!